A primeira animação adulta da história do canal, provavelmente Pacheco, tem um X no lugar do A, mas acho que é Pacheco o nome. Esse símbolo aqui, ele me desafia. Toda vez que tem alguma publicação com esse símbolo e a publicação tá borrada, eu tenho o instinto de clicar pra ver o que é que tem ali, entendeu? Esse símbolo, ele é provocativo. Esse vídeo pode apresentar conteúdo desconfortável, até mesmo ofensivo por algumas pessoas. Eita, rapaz. A musiquinha pra dormir? Olha. Fritz o Gato foi o primeiro filme animado a ser classificado com código X nos Estados Unidos. E é o esperado de um filme que contém violências, drogas, sexo, palavrões, violências feitas pela polícia, prostitutas, abuso doméstico. Eu não vou falar de tudo, mas eu acho que deu pra entender o nível da obra. Mas por que esse filme, mesmo sendo tão sujo, foi tão importante pro mundo das animações? Bem, nessa época, graças à Disney e de diversas outras produtoras, as animações tinham ido pra uma direção bem única. A animação é algo feito pra criança. E isso durou bastante tempo, até que nos anos de 1960 e 1970, a gente teve algo muito importante. O movimento hippie. E esse fator em específico acabou provocando uma grande mudança na cultura dos Estados Unidos. E eu acredito que na América em geral. Porque foi graças a esse movimento que as pessoas começaram a se expressar ainda mais. Tanto que esse movimento, na verdade, pregava liberdade e amor. E o engraçado é que esse movimento hippie também é satirizado no filme. E é exatamente durante os anos de 1960 que o Robert Crumb começa a publicar as tirinhas do Fritz. Sim, Fritz the Cat, antes de virar um filme, era publicado em revistas, em um formato de tirinhas. E o fato dele publicar essas histórias em revista é muito importante. Porque assim como o Nekojiru, que eu cometei no passado, ele também teve uma liberdade muito grande. E óbvio que tá acontecendo esse movimento, ajudou muito pra que isso acontecesse. Algo bem interessante de falar é que o Crumb criou o Fritz quando ele ainda era uma criança. Ele e o seu irmão, ao invés de saírem brincar, eles ficavam desenhando histórias em quadrinhos. E criaram o Fritz. Em vez de jogar uma bola na rua, entendeu? Tomar um ar, observar as plantas e as árvores. Eles estavam em casa desenhando coisa, né? Ainda não que deu. Baseado em um gato que eles tinham. Mas antes que pensem em algo errado, no começo as histórias realmente eram infantis. O Fritz tinha suas aventurazinhas de gato. E ele só foi virar um fumante viciado em sexo lá em 1965. Com a primeira publicação da tirinha dele. As histórias nas tirinhas são diversas e sempre o Fritz tá envolvido em alguma coisa polêmica. E que se eu entrar em muitos detalhes aqui, o vídeo até pode sair do ar. Pra você ter uma ideia, o Crumb usava diversas drogas psicodélicas pra poder abrir a mente e escrever as suas histórias com mais liberdade. Ali, como eu disse, ele falava e zoava tudo. Eu quero até aproveitar e comentar que, assim como eu deixei no aviso, muitas dessas piadas podem ser ofensivas. A maioria delas não envelheceu bem, é um humor mais expositivo, que serve também às vezes como crítica. Mas, em geral, passa muito do aceitável. Eu mesmo não concordo com muitas, mas muitas coisas que aparecem nessa obra. Óbvio que vai de cada um a maturidade pra interpretar a obra e tirar as coisas que ele quis passar e tudo mais. Mas eu acho que ele passou do ponto. Então, se você for atrás de ler essas tirinhas, saiba que você tá indo atrás de um assunto bem delicado. E que são tratadas, na maioria, como sátiras. O Fritz, ele é um personagem que quer ver o circo pegar fogo. Ele defende pautas que ele nem acredita, só pra ver a galera brigar, começa revoltas, usa droga. É viciado em sexo e tudo mais. Aqui, o Crumb não tem filtro nenhum na hora de escolher os assuntos. Até porque ele tava chapado enquanto ele escrevia. E uma coisa muito importante que eu não comentei, é a personalidade do Fritz. Tá, eu falei que ele ama drogas, que ele ama sexo. Mas, em primeiro lugar, ele ama a si mesmo. E isso é muito importante, porque diversos personagens na obra citam que o Fritz tem um complexo de Deus. Que nem eu falei, ele não tá nem aí pra ninguém. Ele só quer ver o circo pegar fogo e que se foda o resto. Na minha opinião, o nível do material original é muito parecido com o filme que adaptaria algumas coisas. Eles possuem diferenças entre si, sim. Tanto que o filme tem um teor muito mais crítico e expositivo. E nas tirinhas, parece mais que o Fritz só faz aquilo lá pra se divertir e quer causar. E pra continuar falando de Fritz the Cat, eu preciso falar de Ralph Bakhti. Um cara que tava andando por uma livraria e acabou encontrando a obra do Crumb. Ralph, ele tava procurando, tinha um tempo, algo que ele usasse como base pra trabalhar junto com seu estúdio. Ele queria algo novo que provocasse e criticasse o público. Algo com personalidade e não necessariamente correto. E é graças ao Ralph que o filme apresenta um tom muito mais crítico que eu falei antes. Ele tava procurando algo pra chocar a indústria dos filmes de animação. Eita! Mas convencer o Crumb de fazer um filme sobre o Fritz não seria fácil. E na verdade é que ele nunca foi convencido. Porque quem assinou os papéis pra passar o direito do personagem pro Ralph foi a mulher do Crumb. E ela fez isso enquanto ele tava viajando. Então acho que eu não preciso dizer o tamanho do problema que isso aí gerou. E por incrível que pareça, o projeto ainda assim continuou. Com esse começo todo errado, na hora de procurar um estúdio pro financiamento do filme, foi ainda pior. O filme foi negado pela Warner, porque eles queriam que tirasse o conteúdo sexual e ilícito do filme. Que tá pelo filme inteiro. E o Ralph não queria fazer isso, então acabou não dando certo. Porém, como último respiro, ele acabou sendo financiado pela Cinemation Industry. Eu acho que é assim que fala. E também, esse projeto acabou atraindo o olhar de muitos animadores da época. Porque eles viram aqui uma oportunidade de tentar algo diferente, de ser mais livre. Assim como muitos desses animadores também odiaram a ideia. Chegando a publicar um anúncio que falava que eles queriam a galera que tava envolvida nesse filme fora da cidade. Porque, de acordo com eles, aquilo lá manchava o mundo das animações. Algo interessante é que alguns animadores também saíram no meio da produção do filme. Por não querer mais animar as cenas pedidas. Como, por exemplo, pessoas que não queriam desenhar os corvos atirando ou representados nessa violência. Outros não queriam desenhar partes do corpo feminino. Que foram animadas, de um jeito ou de outro, por outro animador. E foi assim até o lançamento do filme, em 1972. E pra surpresa de todo mundo, Fritz the Cat se tornaria um dos filmes independentes de maior sucesso de todos os tempos. Caramba! Justando cerca de 700 mil dólares pra ser feito, o filme lucrou aproximadamente 90 milhões de dólares. As críticas sempre eram mistas. Caraca! Nossa! Alguns detonando, outros enaltecendo. Revistas como Rolling Stone, publicando que Fritz the Cat era a animação mais importante desde Yellow Submarine. Sim, a animação dos Beatles. Que foi uma das inspirações pro Ralph querer fazer um filme animado focado para o público adulto. Pra você ver como uma coisa leva a outra. Na verdade, é meio chocante o tamanho do sucesso do filme do Fritz. Óbvio que o filme gerou muito mais polêmica que os quadrinhos. Porque o filme é algo muito mais fácil de você digerir e procurar. Chega mais longe, né? E outra coisa, eu tenho certeza que muita dessa fama veio das polêmicas da produção. Porque o fato dele ser o primeiro filme animado de classificação X é praticamente um marketing gratuito. Sério. Se hoje em dia algum filme tivesse todo esse alvoroço junto com uma classificação nunca vista, eu duvido muito que não geraria curiosidade. E os caras sabiam disso. Por isso que todo o marketing do filme foi baseado nessa questão de classificação X e polêmicas. E isso causou um grande apelo pro público adulto ir atrás do filme. Mais pra frente, após o sucesso do filme, veio à tona que o Crumb, criador do Fritz, tinha odiado o filme. Dizendo que aquilo não era o que ele tinha criado. E que o filme condenava a esquerda. Ele chamou o filme de fascista e tudo mais. Crumb pediu a desassociação do seu nome com o filme. E mais pra frente, chegou ao ponto dele publicar uma tirinha onde uma ex do Fritz mata ele com um furador de gelo. Pra, assim, acabar com o personagem de uma vez por todas. Que doideira! Na minha opinião, lendo as HQs originais, ou lendo as tirinhas, no caso, você vê muito da personalidade que foi usada no filme. E outra, o Fritz no material original, muitas vezes, consegue ser ainda mais escroto que a versão animada. Então, é meio difícil aceitar algumas críticas do Crumb. Vai ver o LSD, fez ele esquecer o quão cuzão era o gato que ele tinha criado. E a dessa parte, eu não tô entrando em muitos detalhes da história do filme, porque eu gosto que você assista e tenha sua experiência. Afinal, o filme é isso. Você vê uma representação extrema e com a sua maturidade, você vê se aquilo tem alguma coisa que presta. E como eu falei antes, muito disso aqui é visto de mau gosto. E eu me incluo nessa. Tem muita coisa aqui que não presta. O filme é separado em três histórias, que são pegadas diretamente da tirinha e adaptadas, e também é feita uma ponte entre elas, pra não ficar tudo solto. Aqui, a gente tem meio que uma explicação que o Fritz, ele estuda em uma faculdade particular. Ele se considera um poeta, mas considera o estudo uma forma de alienação. Então, ele decide aproveitar a vida, vivendo todo o vício que a vida pode oferecer. Sexo, drogas, e como o ego dele é infladíssimo, ele pensa que ele tá certo o tempo inteiro. E pra você ter uma ideia, mais ou menos, de como é a pegada do filme, no primeiro arco, o Fritz leva três garotos pra um apê, onde a gente tem uma orgia lotada de drogas, e que envolve uma fuga da polícia. Que, curiosamente, são representados por porcos, que são bem burros, e têm atitudes bem escrotas, como escolher entre eles quem vai revistar as mulheres, e esse tipo de coisa. Até parecendo um pouco como a Nekojiru representava eles, mas de uma forma bem menos extrema, e não tão gráfica. E é justamente essa fuga da polícia que vai acabar ligando as histórias. No segundo arco, o Fritz vai se envolver com os corvos, e gerar uma revolta contra a polícia. E no terceiro arco, ele se envolve e se revolta contra um bando de nazi. Eu acho que, com tudo que eu mostrei, deu pra perceber, quando eu falo, que a gente tem algumas representações de mau gosto. Principalmente no arco dos corvos, né? E é por isso que, em geral, Fritz the Cat é um filme muito mal visto. Ele tem vários problemas. Ele chegou a ter até uma continuação, mas ela foi um fracasso total. E é engraçado, né? Um dos filmes com mais bilheteria tem uma sequência desastrosa. Porém, ninguém pode negar a importância do filme. Isso daí, hein? Eu sou uma assistidora de Pui, eu já vi vários casos que o primeiro filme faz sucesso pra caralho, e o segundo é sempre uma bomba, então... Foi graças a esse filme que toda a barreira foi quebrada. Depois disso aqui, desse choque inteiro que as pessoas tiveram, as animações que vieram adultas eram até mais leves que o primeiro que elas assistiram. Então ele acaba se tornando um filme que você não gosta, mas ele é muito importante pra história da animação. É meio confuso. E é por isso que, se você não tá nem aí pra isso, não compensa você ir atrás desse filme nunca. Agora, se você gosta de ir atrás do porquê as animações estão desse jeito, e como a gente chegou hoje em dia, e algo mais histórico, é importante pelo menos você saber da existência desse filme. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre Fritz The Cat. Eu conheci essa obra nos recomendados do YouTube, quando me apareceu uma piada adulta, e era o Fritz conversando com o diabo. Então eu acabei indo atrás, e... Não sei porquê, esses tempos atrás eu acabei lembrando dessa obra. E fui atrás e, meu Deus, cada vez que eu lia, eu ficava mais chocado, mas era muito interessante. Então eu resolvi fazer um vídeo pra falar e mostrar sobre todas essas coisas. É muito mais fácil eu explicar com um vídeo do que eu só gravar um áudio falando. Então eu acho que eu consegui expor muito bem a minha opinião sobre as coisas. Ele tem uma continuação, o Fritz The Cat, no caso. Ele tem um filme, como eu falei, que foi um fracasso, mas se vocês gostarem desse aqui, eu posso acabar... É que tem duas maneiras aí de mudar a indústria, né? Tinha só filme infantil, com história infantil, pá, por causa da Disney. Aí tinha duas maneiras de fazer isso parar e ter coisas pra adultos. Ou aos poucos ia adultizando o negócio infantil, isso aí ia demorar muito tempo. Ou vinha um muito, assim, nossa, estrondoso, que a partir dele as coisas que viessem iam ser até leves, e ia começar o negócio de uma maneira mais rápida, tá ligado? Então, é, essa daqui foi a maneira mais rápida de ter animações pra adultos, né? Vem um super pesado, quebra o conceito, pra daí as coisas pesadas apenas serem mais de boa e terem a sua vez aí. Foi um negócio útil, mas que, né... É, eu não fiquei com muita vontade de assistir, não. Mas não sei vocês, entendeu? Mas é útil. O outro filme, junto com a série, na verdade, que eu acho que são alguns episódios perdidos e tudo mais, eu posso acabar trazendo. Eu pesquisei e tudo mais sobre... Pra fazer esse vídeo aqui, mas eu resolvi focar mais no primeiro filme, porque já tem muita coisa pra me falar disso aqui, e é muita treta. E eu queria também testar se isso aqui dá certo. Todos os créditos, vídeos de referência, estão na descrição. E nesse vídeo eu quero dar uma atenção especial aos vídeos de referência, porque eu peguei muita coisa de lá, então eu gostaria muito que você fosse ver tanto vídeos gringos, quanto vídeos brasileiros. Se você gostou desse vídeo aqui, eu recomendo que você vá ver o vídeo dos caras, porque cada um tem a sua interpretação do filme, e assim acaba não sendo maçante você ver mais um vídeo. Vai ver o vídeo dos caras. E é claro, muito obrigado pela atenção. E aí... Legal! Não conheci esse canal. Vídeo com restrição de idade, com bases nas diretrizes da comunidade. Coitado do mano, fi. Desmonetizado! Pô, legal o canal dele. Vou me inscrever aqui. Ele tem vários aqui. Tem um vídeo sobre coisas aí. Tadinho, tomou um desmonetized na cabeça. Apesar que eu acho que ele falou de assuntos polêmicos, mas ele não mostrou nada, assim, bizarro. Ele censurou bem as coisas. Acho que se ele... Fica enchendo o saco do YouTube, talvez ele conseguisse monetizar. Tadinho. 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 Vamos lá.